Música Amigos, excelentes, estamos de volta, este é o Bola da Vezes, estamos conversando hoje aqui com a Leila, grande jogadora do vôlei, está deixando as quadras, indo para as areias, né, para desespero de alguns, alegrias de outros. Mas olha, os jornais publicaram aí nos últimos dias, e deve estar para acontecer na televisão, uma campanha do câncer de mama, que você vai participar, né, e... Não, não é câncer, de uma forma geral. Ah, não é só o câncer de mama? Não, não, não. Não, é que os jornais exploraram, porque você é contra o câncer todo. É, de uma forma geral. Como é que foi isso? Como é que você recebeu isso? Olha, todo mundo sabe que até é uma causa pessoal, né, eu, a minha mãe tem câncer, e eu perdi recentemente o meu avô também, com câncer, né. Então, eu tive uma batalha muito grande o ano passado, a época de ter sido a Olimpíada, até pensei em parar, porque realmente foi uma barra muito pesada para mim, mas graças a Deus eu consegui superar. E eu acho que eu tenho um dever, de alguma forma, de abraçar essa causa com relação ao câncer. Eu acho que nós somos pessoas que são somadoras de opiniões, né. E quando eu fui convidada, eu falei assim, gente, é isso que eu quero, eu quero abraçar isso. Eu até falei para o rapaz, eu esqueci o nome dele agora, que me convidou. Ele, olha, nós estamos te convidando, não sei se você quer, o que você quiser, onde você quiser que eu vá, eu vou, porque eu acho que é até uma forma de eu mostrar que eu me preocupo com tudo que está acontecendo, que eu estou abraçando alguma causa, e isso é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito pessoal. Eu sei os momentos que eu vivi, sei o que é um familiar, uma pessoa que tem essa doença, a importância que a gente tem, eu acho que a gente está aí para ajudar, e eu estou muito feliz de estar abraçando essa causa. E quando eu assisti a matéria do jornal, você falou, eita, já deu teu palco um pouco, que você vai levar lá? Te incomoda falar, por exemplo, sobre essa prática que você fez recentemente? Vai te falar. Você vê, né, o que é a vida da pessoa. Olha, era uma coisa que era para ser em off total, e de repente eu fiz a palma, e um de um outro me ligaram, eu não acreditei. Ninguém sabia. Eles falaram, é a minha mãe, o cirurgião, e de repente eu não sei o que aconteceu. Sempre tem um enfermeiro que liga para mim. É, eu não sei o que aconteceu, me ligaram. Ela não é uma pessoa conhecida, então é a minha mãe, Zé. Cara, Zé, eu fiquei, olha, isso é uma coisa tão, tipo, se eu não era uma coisa pessoal, porque eu não queria, a minha pessoa não era ficar turbinada, era uma coisa extremamente feminina mesmo, eu conversando com o meu marido, eu já queria ter mais seio, sempre quis ter, mas acaba que é uma moda, e quando existe moda as pessoas perdem medo, e eu tinha medo, bom, eu pensei comigo, outras atletas fizeram, várias outras atletas, sabendo de outras atletas que fizeram, que eu não vou citar o nome, que eu não precisa, que fizeram uma boa e que não ouve esse boom, entendeu? É uma coisa da fã na minha cara. É, pois é, eu coloquei uma prótese linda, mas assim, uma questão feminina mesmo, de estética, gostaria de, queria ter mais seio, e nada a ver com praia, nem com nada, e meu marido me apoiou, e fizemos, aí no dia que me ligaram, poxa, eu olhei para o meu marido, e falei, não acredito, o jornal está me ligando, porque eu vou falar disso, ele olhou, o que que eu faço? Eu falei para ele, ele falou, ah, fala verdade, vou olhar para você mesmo, eu vou falar que você não está, você não está mais, você está alguma coisa modificada, né? Mas se você está se sentindo bem, isso é o que importa? Eu estou me sentindo super bem, eu achei que foi ótimo, valeu a pena, mas não é, não é, não gostaria desse boom, mas ouve fazer o que, né? Até porque muita gente, não vou negar, isso, muita gente usa isso como marketing, até porque não era só. Exatamente, a minha intenção nenhuma é de querer ser a teta turbinada, a teta que vai levar, nada disso, quem me conhece sabe a profissional que eu sou, né? E, poxa, eu não vou ficar explicando muito sobre isso, entendeu? Foi uma coisa puramente feminina, de âmbito pessoal que eu quis fazer, e gostei do resultado, foi ótimo, e é isso. André, depois a Eleni, por favor, primeiro André. Leila, para o vôleibol brasileiro chegar a um cenário de grandes conquistas aí, será que a gente teria que chegar a uma massificação do esporte, assim como é feito em Cuba, na Rússia? Será que esses projetos, eles seriam cabíveis aqui para o nosso país? Eu acho que o Brasil tem que melhorar muito, né? Mentalidade, principalmente, eu acho que seria perfeito, porque eu acho que material humano o Brasil tem de sobra, mas acho que tem que mudar muito a mentalidade, para... Acho que o Brasil está muito aquém de ter essa mentalidade de Cuba e de Rússia, para conseguir chegar a esse status. Então, ela seria isso, porque você vê, né? Eu vi uma matéria, inclusive, da ESPN aqui, eu vi a Mirella dando entrevista, inclusive, falando... Foi lindo, o rolê do Brasil. Poxa, foi maravilhoso aquela matéria que você disse, até de parabéns, falando realmente dessa massificação, do trabalho na escola, pegando a criancinha com 5 anos, quer dizer, ver as aptidões dela, dividindo ela para cada modalidade, quer dizer, ela indo depois para uma escola especializada naqueles... Seria o ideal, mas eu acho que o Brasil ainda não tem essa estrutura, essa capacidade. Acho que primeiro tem que mudar muita coisa para... Mas o rolê tem essa força de escola, né? Na verdade, o rolê é massificado. É, de alguma forma, mas eu acho assim, que... Eu acho que o rolê ficou muito parado, mas a semente dos louros de uma geração. Eu acho que foi bem assim. Surgiu uma geração, bum. Fernando Venturi, Ana Mose, Marcia Funga, mamãe... Então, a gente parece que esqueceu um pouco as categorias de base. Eu vim logo depois delas, entendeu? Eu já senti que ficou aquele bum naquela geração e a coisa ficou meio assim, que de lado, assim... Ficou meio esquecida, ficou muito aquela coisa do vôleibol de resultado, entendeu? Vamos montar uma equipe, porque eu, quando fui para o Minas, o Minas me convidou, na época... O projeto do Minas era o seguinte, pegar jogadoras pelo país, jogadoras de talento, e juntar essas jogadoras e treinar para 2, 3 anos, colher frutos. E esse é o ideal. Mas o vôleibol se tornou um vôleibol de resultado. Hoje em dia, as grandes equipes, elas pegam os melhores jogadores e não se preocupem em formar. Graças a Deus tem agora uma lei na CBV que tem que pegar pelo menos 2 ou 3 jogadores 8-1 para completar. Mas não é o ideal. O ideal é que essas pequenas equipes aí, que nós estamos falando com menos poder de gana para contratar esses outros jogadores, comecem a sensibilizar com relação a essa coisa do projeto mesmo. Acho que o São Caetano, esse ano, fez um esquema legal de pegar jogadoras jovens e colocar elas para jogarem. É isso que é importante. O vôleibol está precisando disso. Dessas pequenas equipes investindo em jogadoras jovens, entendeu? Que elas possam ter a possibilidade de jogar um campeonato de alto nível como é uma Superliga, para que elas possam aparecer. Mas eu só cito que isso aconteceu mais esse ano, justamente porque o Vasco, o Flamengo e o Flamengo flacionaram no mercado, pegaram os melhores jogadores e o que ficou, as outras equipes flamaram, então vamos pegar essas jogadoras para investir. Mas foi porque houve um... o Flamengo e o Vasco inflacionaram no mercado. Então essas equipes tiveram opção. Exatamente. Fão bem... Chamos um lado bom. Exatamente. É uma coisa boa. Certo e visto o lado bom. É, certo e visto o lado bom. Eu acho que foi esse, entendeu? Mas para você chamar o vôleibol de um esporte de massificação, você não acha que deveria, pelo menos, pelo menos, haver uma segunda divisão para dar oportunidade para essas jogadoras novas, que são reservas das equipes, e serem as principais jogadoras da segunda divisão? É, uma liga também de área. Eu acho também. Eu acho que deveria existir. No mínimo, no mínimo. Eu acho assim, campeonato brasileiro, na nossa época, campeonato brasileiro juvenil, infantil, eram campeonatos de alto nível, com divulgação, com investimento, com estrutura. Hoje eu estava vendo a seleção do Rio treinando, uma situação precária, entendeu? Quer dizer, o que eu estou te falando, o vôleibol hoje, está perdendo um pouco da linha dele, de ser um esporte formador, entendeu? Está realmente um esporte de resultado. Vou pegar os melhores jogadores, vou funcionar o mercado, e quem está vindo está largado, entendeu? E o vôleibol é um esporte muito técnico, precisa de treinamento, precisa de investimento, precisa de paciência, que é o que nós estamos conversando com relação à seleção. Precisa de paciência. E isso vai refletir na seleção, já está refletindo. O que nós vamos ter que ter agora é paciência, para que essas meninas tenham condições de tomar porrada lá fora, e tomara que não demore, tipo assim, seja rapidinho, e que desenvolva o seu melhor vôleibol, para dar os melhores resultados para a gente. E eu acredito muito no trabalho do Marco Aurélio. Eu não trabalhei com o Marco Aurélio. Não trabalhei. Mas, eu acredito muito no trabalho do Marco Aurélio. Ele formou, ele trabalhou com a geração bicampeão mundial juvenil, inclusive com você, Ana Flores. Quer dizer, é um técnico, tem o perfil de formador, e eu acredito que ele possa realmente fazer essa geração que está vindo aí, uma grande geração, mas vai precisar de tempo e de muito trabalho. Aliás, ele teve aqui alguns anos atrás, e ele falou que a gente tem uma geração infanto muito boa, muito alta, muito habilidosa tecnicamente, que ele acha que é uma geração para daqui a 8 anos, 10 anos. Eliane, por favor. Eu, na verdade, era uma questão até mais ligada a essa história da beleza, que você estava falando, mas isso sempre foi uma constante na sua carreira, né, Leila? Você hoje trabalha isso bem, eu já vi você separada no aeroporto por fãs, dizendo, eu queria ver se você é tão bonita pessoalmente, como você é na TV e tal. E na Malásia, você sempre fez. Na Ásia. Na Ásia, de um modo geral. Você sempre fez muito sucesso. É uma coisa louca, gente. E o filme, aliás? É, gente. Conta tudo dessa história aí. Vocês viram que rolou o epítimo do Estrada, né, do presidente de Estrada, né, do presidente de Estrada. Ele que estava bancando, financiando esse filme. Então, com isso, eu acho que, quer dizer, o produtor, o cara me ligou até semana passada. Falou, olha, espera, tenha paciência e tudo. Eu acho. Depois que eu parei para pensar, analisar bem, eu acho que eu ia pagar um milho para a minha vida. Eu nasci para jogar voleibol. Esse negócio de atriz não vai dar muito certo, não. Mas eu acho que ele não vai falar, não. Acho que depois desse epítimo aí, estou esperando ele ligar semana passada. Falei, não, vamos resolver o negócio do Estrada aqui. E ele quer mexer. Para quem não conhece a história, conta então como é que foi isso. Olha, a história é a seguinte, né, 99, fomos para o Grand Prix, na Ásia, lá para as Filipinas, a etapa das Filipinas. Foi a coisa mais engraçada do amor, que ela estava junto, né. E não sei, o povo, foi uma empatia de cara comigo. Eu entrei no ginásio, aí comecei a apresentar a seleção brasileira. Entrou e começou a desmaiar, minha dúvida para cá. Minha dúvida para o outro. Foi muito engraçado. Número 1, tá, 9, 2, 3, 3, já li lá, 8, 9, 9, 9. Só quando você entra na corda, assim, quase tremendo. Falei, gente, o que está acontecendo? Aí as meninas olhavam para mim, assim, todo mundo, até o time adversário que era Cuba, olhavam assim, tipo, o que é que essa menina fez? Eu falei assim, ó, tipo, não estou entendendo. Eu falei assim, tudo bem. E tá, né, aí começou o aquecimento. Essa cena do aquecimento ali, eu também já falei, foi muito engraçado. Pessoal, no aquecimento, todo mundo dando porrada, pá, todo mundo. E o menino, na que a bola levantou, só com o gelado, pensei, ah! Aí eu senti a corda, pu, pum, tapinha. Aí, terceira bola, ah, e eu, pum, tapinha. Aí ele virou assim para mim. Leila, calma, calma, desliga disso, isso não é normal, não é real, desliga. Aí eu fui relaxada. Uma porrada, eles são os outros de igrejas de volta. Não, ela, só eu contando, não vai gritar, mas ela, ela é uma coisa absurda. Tipo assim, eu saí do hotel de boné e óculos, eu te falo sério, a gente tem que pedir boné e óculos escondido, porque o povo corre atrás de você e lê, 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 fanatismo, eu recebo não sei quantas cartas e e-mails das Filipinas, é uma coisa assim que não dá pra explicar, você fala que é de outras vidas, porque não é possível. E aí como é que surgiu a história do filme? Ah, do filme, tá, aí essa outra etapa, viemos esse ano, o ano passado outra etapa do Grand Prix lá nas Filipinas, a penúltima etapa Brasil lá, e a última lá também Brasil, né. E aí acabou a quarta etapa, vamos, íamos iniciar a fase final do Grand Prix, aí vieram os condutores, começaram com o Zé Inácio, que é o nosso preparador físico, olha, nós queremos que a Leila seja uma artista de cinema, que é os Filipinas, que ela faça participação, uma pontinha no filme nosso, que eles curtam muitos filmes produzidos por eles mesmos lá no país, entendeu? E aí eu falei, pô, Zé, então começa a negociar comigo, e o pessoal realmente queriam, mandaram minuto de contrato pro meu marido, o Zé Intermediou tudo, queriam até a Erika também, que a Erika de repente fizesse uma ponta, porque era assim, as faixas eram assim, Leila pra presidente, o negócio tava tão ruim pra estrada, né, que daí eu pra presidente e a Erika pra vice, entendeu? E aí, cheguei no Brasil, rolou realmente um par, mandaram as minutas e tudo, e aí ficou mais ou menos um acordo, assim, verbal, assim, não, quando nós acertarmos o problema do estrada, que ele tiver com o dinheiro na mão, você é nosso, você vai fazer a participação do filme, e eu falei, qual é, o que é o filme? Eu falei, comédia com ação, eu falei assim, o que você é o policial americano? Aí eu falei assim, o meu agente, que eu andava, eu falei assim, cara, eu vou fazer um negócio desse, tá? Ele falou, faz, isso é até pra você presenciar o povo, né, se limpia, aí entrei, mas acabou que, eu acho que não vai dar certo, mas assim, foi uma história hilária, e vem minuto, e vai minuto, e liga pra mim, de madrugada, 3, 4 horas da manhã, e eu falei, não, tá certo, não contratamos só um tal diretor, tal ator que eu nem conheço, bem-vindo, mas o Elano, sabe aquela coisa? Eu falei, não, não vai dar certo, não é, tá bom que realmente, imagina, filme mexicano. Mas só pra retomar a pergunta inicial da Eleni, essa coisa de musa te incomoda, porque vira e mexe, está lá, musa do vôlei, leila, papapá, isso é uma coisa que te incomoda ainda? Ah, não me incomoda mais, tanto, quem me conhece sabe como é que eu sou, eu tenho as minhas vaidades, eu sou uma pessoa realmente vaidosa, com relação a quê? Eu me cuido, entendeu? aquela coisa básica de mulher eu adoro um perfume que as vezes a preta tem aquele lado meio flechado, não tem tanto cuidado sabe assim o físico já é privilegiado, então existe aquele cuidado com creme, com perfume e eu gosto disso, isso é um hábito que eu adquiri com a minha mãe minha mãe sempre fala pra mulher que se cuidou muito eu lembro da minha infância, se cuidando e eu adquiri esse hábito, então desde os 20 anos eu acordo todo dia, lavo meu rosto então eu virei é motivo de sacanagem das meninas comigo olha esteticista, top é um hábito, é uma coisa que eu gosto